Você sabe por que o ator do personagem Jake passou a odiar a série em que ele mesmo participou? Veja agora neste vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Contos do Mundo. Quando você lembra de dois homens e meio, provavelmente pensará em Charlie Harper, assim como em seu sobrinho favorito, Jake Harper. O ator Angus T. Jones nasceu em 8 de outubro de 1993, em Austin, Texas. Aos 4 anos, seus pais o levaram para fazer alguns comerciais, e com apenas 6 anos, teve seu primeiro papel em Spot, um cão da pesada. Aos 8 anos, trabalhou no filme Desafio do Destino. E foi a partir desse momento que o produtor de Dois Homens e Meio, Chuck Lowry, passou a levar Angus a interpretar Jake Harper, em 2003. Segundo Chuck, escritor e diretor de uma das séries número 1 de comédia dos Estados Unidos, Por mais cômica que fosse a série, Angus era um menino que simplesmente estava se divertindo. E o próprio Angus disse que estava se divertindo muito no programa. Estava tão confortável que o termo trabalho era usado muito vagamente. No mesmo ano em que a série começou, Angus também interpretou a George, em A Casa Caiu, um filme em que Steve Martin e Queen Latifah trabalharam. Nada mal para um garoto de 9 anos, não é verdade? Mas é claro que 10 anos e 10 temporadas se passaram desde o início do show, e Angus não era mais uma criança. Agora era o adolescente e como tal ele estava procurando por si mesmo. Dessa forma, Angus se interessou pela igreja adventista do sétimo dia. E aí, suas crenças mudaram radicalmente. Foi então que Jake anunciou sua saída do programa com o vídeo no qual dizia Eu estou na série e realmente não quero estar lá. Então por favor, parem de assistir e parem de encher a cabeça de vocês com esse lixo. Felizmente, um tempo depois, o grande Jake reconsiderou. Pelo menos para pedir desculpas aos amigos da série. E claro, para Chuck Lorre, que teria lhe dado essa oportunidade. Mas afirmou que não participaria de novo na série. E comentando aqui entre nós, no lugar dele, você sairia da série? Ele estava ganhando 300 mil dólares por episódio em dois homens e meio. Então, para mim, pelo menos um pedido de desculpas era o mínimo que se poderia esperar. Mesmo com o que o ator ganhava, ele disse que se sentia um hipócrita pago. E eu gostaria de ser um desses hipócritas. Além disso, ele disse que a hipocrisia o levou a acumular na conta dele cerca de 15 milhões de dólares. Viva a hipocrisia! Mas cá entre nós, um trabalho como esse e pago com essas coitinhas é algo que nunca se deve cuspir, não é mesmo? Logo, Angus apareceu para o grande final da série em um único episódio que mostrou como Jake havia retornado do exército e disse ter recebido um cheque do seu tio Charlie, que por sinal, ainda estava vivo. O que vocês acham? Ainda tem a possibilidade de Charlie e Jake voltarem a reviver a série? Se algum dia existir essa possibilidade, é claro que eu serei o primeiro da fila. O ator também disse que as portas estão abertas para atuar no futuro, mas que por enquanto ele iria levar as coisas muito tranquilas enquanto se diverte e tem a possibilidade de viajar para onde quiser e sem ter muitas obrigações. Angus também disse que não se arrepende de nada na sua vida. Existe hoje em dia poucos detalhes sobre a vida atual de Angus. Seus fãs acham que depois de ter crescido diante dos olhos de milhões de fiéis seguidores da série, o garoto agora prefere ter um perfil mais discreto, que lhe permita curtir as coisas que a sua infância de muita fama lhe proibiu. Sem dúvidas, estamos todos aguardando seu grande retorno às telas. E o que aconteceu com o seu grande culto à religião? Desculpe, quase esqueci. Angus disse que depois de estar envolvido por três anos em organizações religiosas, ele está se afastando de organizações que têm modelos de negócios e que agora está mais interessado em passar pela vida sem julgar se ela é boa ou ruim ou o que quer que seja. Estamos com você, Angus. Espero que você encontre logo o seu caminho espiritual, seja qual for o caso. Pessoal, vocês gostam do Jake em dois homens e meio? O que você acha da transição da vida de Angus? Já se passaram nove anos do final da série. Você acha que em breve o veremos novamente? Comente a sua opinião. E até a próxima! E até a próxima! Até a próxima! E até a próxima! Tchau.